Tudo bem, vocês estão vendo aí uma questão, mas essa questão não vou estar resolvendo hoje, tá bom? Nos próximos conteúdos que eu estiver colocando para o concurso do Banco Brasil, essa aí vai ser uma das questões que eu vou estar resolvendo, que é quando eu estiver falando de juros compostos, que é a próxima aula que eu vou estar postando aqui no canal, tá ok? Então, por que eu coloquei essa questão aqui? Para mostrar para vocês um detalhe aqui bem importante, tá bom? Veja que eu já deixei aqui de vermelho, ó, dado raiz de 76 igual a 8,7. Então, você já tem que saber uma coisa. Se vocês precisarem de uma informação aí, de uma raiz quadrada que não seja exata, a questão vai lhe dar essa raiz, tá certo? Eles normalmente colocam para vocês esses valores, eles colocam valores de fatores de correção, tá bom? Então, gente, normalmente quando uma raiz é inexata, eles dão para você esse valor, tá ok? Isso ajuda muito, porque se você cair dentro de uma raiz no problema e não tiver dado esse valor, quer dizer que essa raiz, ela é exata. E como calcular raiz quadrada exata? Como a gente conseguir calcular rápido essas raízes aí? É o que eu vou estar mostrando agora. Vamos aqui, ó. Por exemplo, digamos que você cai aí, ó, nessas raízes e não foi dada essas raízes para vocês lá no problema. Quer dizer, então, que são raízes exatas. E aí, você vai realmente precisar saber calcular, tá certo? Então, vamos começar aqui, ó, com essa letra A, como que a gente faz para calcular esse tipo de raiz, tá certo? Eu vou tentar ir bem calminho aqui para vocês entenderem, mas eu vou fazer mais para vocês verem as outras também, tá bom? Então, ó, 3.364. Você pega o último algarismo aqui, tá? E tira a raiz desse último algarismo, tá bom? A raiz de 4, 2. Depois disso, você vê 2. Falta quanto para chegar em 10 aí? O 2, para estar chegando em 10, fica faltando 8. Você guarda esses dois números, 2 e 8. Depois, você cancela o penúltimo número e o número que restar, você guarda ele com todo carinho, porque ele vai ajudar a gente duas vezes, tá bom? Ó, o número que ficou aqui não é 33? Aí, você tem que pensar, qual o número que eu vou multiplicar por ele mesmo e vai dar o mais próximo possível de 33? Aí, você faz 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36. Passou. Então, o número que chega mais perto não pode passar. Vai ser o 5, tá bom? Bom, daqui, pessoal, eu já sei que a raiz ou é 52 ou é 58. E como que eu vou fazer para estar tendo a certeza se é 52 ou 58? Tu vai pegar o 5 que tu achou e vai multiplicar pelo sucessor, que é o número que vem depois, né? Então, vai ficar 5 vezes 6, que dá quanto? 30. E agora, você vai comparar o número do radicando com o número que você achou. O número do radicando é maior ou é menor que 30? Não é maior? Bem, se é maior, então, a raiz quadrada vai ser o maior número. A raiz quadrada vai ser quanto? Vai ser 58, beleza? Vou pegar a calculadora aqui só para confirmar. Vou pegar aqui e fazer 58 vezes 58. Veja, 3.364. Vou fazer de novo, caso você não tenha entendido aí, tá? Vou colocar outra aqui agora. Preste bem atenção. Qualquer coisa, volta de novo o vídeo, tá certo? E veja de novo aí até entender. Essa dica é muito boa para agilizar o cálculo. Então, aqui eu vou pegar a letra B agora, que é 1.024. Pega o último algarismo e tira a raiz, raiz de 4 é 2 e vê quanto falta para 10. 2, falta para 10 quanto? Falta 8, né? Então, tem o 2. Para chegar a 10, fica faltando 8. Cancela o penúltimo, sempre cancela o penúltimo. E o número que restou aqui, que foi o 10, você tem que encontrar um número que multiplicado por ele, deu o mais próximo possível do 10. No caso, é o 3, né? 3 vezes 3 dá 9, né? Não pode passar. Então, já sei, ó, que é 32 ou 38. Para saber qual dos dois, você pega o 3 e multiplica pelo sucessor do 3, que é quem? 4. 3 vezes 4, 12. Aí, agora você compara o radicando aqui, tá certo? Com o número que você achou. O radicando é menor ou é maior? Ele é menor. Então, eu vou pegar o menor número, que no caso é o 32. 32, quer dizer que a raiz de 1.024 é quanto? 32. Vamos confirmar aqui, ó. Pegar aqui para vocês verem. 32 vezes 32, veja que vai dar aí, ó, 1.024, belezinha? Então, nota, pessoal. Você fazendo assim, fica bem tranquilo aí de estar achando as raiz quadradas. Eu vou fazer essa letra C também, porque eu sei que tem gente já pensando, caso não tenha raiz quadrada. Por exemplo, se eu pegar aqui o número 625, né? Como é que eu vou fazer para calcular? Tira a raiz quadrada do último número, só que o 5 não tem raiz. Então, quando não tiver raiz, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que repetir o número. Isso mesmo, repete. Então, não é 5? Como não tem raiz, eu repito. E o 5 falta quanto para chegar em 10? Falta 5 também. Então, nesse caso, vai ficar até mais fácil, gente, quando for 5. Por exemplo, cancela o penúltimo do mesmo jeito. E pensa agora, qual o número que eu multiplico por ele mesmo e dá o mais próximo possível do 6, né? 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 3 dá 9 e passa. Então, vai ser o 2, tá? Aí, agora, para saber qual dos dois você pega, né? Você pega o 2 e multiplica pelo sucessor. Mas aqui não precisa, pessoal, porque pode ser qualquer um dos dois, ó. Veja que quando eu faço 2 vezes 3, dá 6, que é igual a 6. Isso só acontece porque eu posso pegar qualquer um dos dois, não dá nem maior nem menor, tá certo? Então, a raiz, lógico, vai ser 25. Se você fizer 25 vezes 25, vai dar 625, tá certo? Bem, igual a esse, eu tenho outros macetes também que podem ajudar demais a vocês aí na hora da prova, principalmente no concurso bancário, tá? Que tem muito cálculo, não só na parte matemática, mas até nas outras partes também, como conhecimento bancário, né? Então, gente, o que acontece aí? Se você estiver interessado em mais conteúdo, deixa aí no comentário, tá certo? Dizendo que gostou, dizendo que quer mais conteúdo relacionado, se ficou com alguma dúvida. E eu vou deixar essa letra D e essa letra E para vocês tentarem fazer, tá bom? Se você conseguiu, já deixa aí nas respostas, tá certo? Na mensagem, dizendo que conseguiu, qual foi o valor que você achou aí que eu vou lá conferir. Eu sempre fico aí cerca de 30 minutos depois do lançamento do vídeo respondendo comentários. Então, se você ficar com alguma dúvida, pode deixar aí que eu falo com vocês, beleza? Então, esse era o vídeo de hoje, pessoal, agradeço a todo mundo que me acompanha no canal. Até a próxima, valeu!